Por favor, escolham Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara A Smile One A nova parceira do canal Vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo E é 100% de confiança Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem E ainda tá com um desconto imperdível, cara Tá esperando o que? Clique aí no primeiro link da descrição Apaziada, atualmente estamos no Lenda, ok? E o épico foi aquilo que eu ensinei pra vocês naquele outro vídeo Parar de ser ruim, farmar e matar Lenda, cara, eu sinto que a galera tem um pouquinho mais noção de game Aqui eles fazem mais objetivo Então no Lenda a pegada já muda Obviamente o farm continua primordial Mas um erro que todo Lenda comete que eu percebo É não olhar o mapa O épico também faz isso, mas o Lenda também faz E é um erro, assim, crucial Principalmente pra você que joga na side Jungle também tem que olhar mapa É essencial olhar mapa Mas você que joga na side, meu garoto Você tem que olhar mais ainda Mano, ele quase roubou isso aqui, véi E aí um maluco invadiu aqui, né? Aí o maluco ficou maluco E aí o cara ficou maluco Eu tenho que pegar essas kills Não tem como rejeitar isso, né? Tá, vamos tentar pegar o level 4 aqui Então o lance do Lenda Olha o mapa e o que eu ensinei no épico Que é farmar E aqui tem que fazer o objetivo Então o lance vai ser o seguinte A gente pegou uma kill Duas kills no caso Vamos pegar o level 4 Vamos gankar a gold lane Você que é jungle Jogue sempre pra gankar a gold lane Ai, por que gankar a gold, Shoto? Eu quero gankar a XP Não, cara Vai gankar a porra da gold Por quê? O ADC no late game Eu vou pra cima desses caras, mano Eu tô maluco Mano, eu solava esse cara Ai, eu solava ele também, velho Enfim A gold late game É full Full Primordial Pra você ganhar o game, mano Porque Late game é os que mais dão dano É os cara que fica de longe Dando hit kill Né? Então Foca a gold lane Pro ADC adversário Não ficar afidado E seu ADC Ficar afidando igual maluco, mano Porque geralmente quem joga na gold É meio burrinho Não olha o mapa Não sai da lane Ai se ele ficar tomando o gank lá Ele vai ficar botando a culpa no jungle É sempre no jungle, rapaziada Então, mano Pra você não ficar Tomando chate à toa Ganca a porra da gold, mano Ai se o cara afidar depois E você sair de lá É problema dele, tá ligado? Você tá fazendo a sua parte Né? E dá ali Darkzinho Bora Fechou? E aí, Lucas? Tu, 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 tu Ó, vou farmar aqui O blue O dart da bot Ó, levaram Levaram a Ix Tem necessidade de gankar o top? Não Vou roubar o farm da Odete Roubar não, né, mano Adiantar O farm E descer pra ajudar o bot dele Que tá geral lá Como eles tão subindo, mano Eu vou tentar esperar alguém aqui, ó Começar a fazer a botinha Eles tão ali ainda Mas eu sinto que eles vão subir, mano Na melhor a gente vira neles, ó Tô com o Dead aqui, ó Só atacar, rapaziada Nice É isso, rapaziada Acho que o Lenda É Eu acho que a galera que não sobe Do Lenda pro Mítico São Erros pequenos Eu acho que quem comete bastante erro É o Épico Depois que você sai do Épico Pega a Lenda 4 Lenda 3 São erros pequenos Não olhar mapa Às vezes não acompanhar a farm Não gankar a lane certa Saca? Você fazendo isso, cara Você sobe, mano Não tem como Você pode demorar às vezes pra subir Pra pegar o jeito ali e tal Mas você sobe, cara Você vai melhorar Muito Você tem que entender Que você tá no Lenda Porque você tá errando em alguma coisa Tá? Não é porque o Ai O Joãozinho02 O Joãozinho02 Tá me trolando Não, mano Você não tá subindo do Lenda Porque você é ruim em alguma coisa Pode ser na Na mecânica Tá que fodeu Caralho Meu Deus Ok Não esperava esse cara aqui Pode ser na mecânica do boneco Pode ser na Não olhar mapa Pode ser farm Você não acompanha a farm Alguma coisa Você tá errando Ou pode ser tudo Tá ligado? E aí você tem que ter Olhar a gameplay Dos caras que é mítico Olhar a gameplay Dos caras que é glória E falar Mano, eu não tô fazendo isso Eu acho que eu não tô acompanhando o farm Você vai entrar na tabela Vai ver que sempre tá top 3 Top 4 De farm Pô, eu tô acompanhando o farm Nunca fica Nunca fico fidado Saca? Ih, basicamente é isso Rapaziada Agora é só amassar, mano Nossa, salvou Vai pegar esse aqui Ó, tamo com 4k de farm E a Ix tá com 2, mano A gente tá muito na frente E tentar manter assim Porque a Ix A late game é muito forte Então É legal a gente não ficar brincando muito Vou tentar virar nela aqui Ok Caraca Foi mais no beast do Dart Do que Do que o Sebal Porque o Dart Vinha até dado um dash Matado ali E aí, Lucas Salve, mano E aí, Emerson Time influencia Óbvio que o time influencia o jogo É 5x5 Mas se você não sai do Lenda É porque você é ruim Não tem outra Saca? Você perder uma PT Porque seu time trollou É normal Perder duas É normal Agora você ficar o assismo inteiro No mesmo elo Não é normal Entendeu? Eu tô falando que Eu tô falando que Você vai ganhar todas Se você for bom Não Não vai ganhar todas Você vai perder uma ou outra Você vai acabar perdendo Porque Vai ter nego trolando Vai ter nego fidando E às vezes não é o bastante E você ser bom pra caralho Tá ligado? Mas se você for bom Você vai ganhar 80 ou 90% Das partidas Tá ligado? Eu perdi aqui no Lenda Se eu perdi no Lenda O Lenda O Lenda Pode perder também Tá ligado? O lance é que Tem que ganhar mais Do que perder E quem perde mais Do que ganhar É porque tá errando Alguma coisa Opa Opa Vai pra onde, fio? O dash O dash no red Eu não vi não Ainda bem E aí, Maria 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 é foda, hein? Da onde eu tirei Esse Maria, velho? Caralho E aí, Daniel Salve, mano Ah, main rota Ou Douglas? Main rota não dá, velho Main rota Vai depender sempre do time, cara Eu já falei isso Já, mano Quer subir, mano É jungle Mid Ou wood lane Mas de preferência É jungle Mid, velho Por quê, mano? Porque são as lanes Que jogam Mais independente Tá ligado? Caralho Eu ia fazer o man Que deu flash, velho Que maluco chato, velho Tô com 8k de fire, mano Meu amigo Loucura, loucura, loucura Rapaziada Live infinita Live infinita hoje Tá, mano Quem quiser aí Fazer a boa Essa live infinita Eu vou dormir na live, hein? Vou pausar o cronômetro E botar o spike atrás E dormir na live Pa, 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 pa Ah, cara Mid bom pra mim Carrega sim, mano Pega uma Lunox No lenda aí A massa de Lunox Você vê Não tem ninguém Para a Lunox Não, velho Pega uma faixa E posicionamento Bom pra caralho Ninguém para, mano Valentina afidada Você é louco, mano Não dá, velho Mid é bom sim Aí se manteiga Aí se tô curtindo manteiga Não parece, fazendo Bora, bora, bora Ih, esse cara rendeu É isso, rapaziada Ó, tamo lendo o que? Lenda 4? E aí, Breno Salve Eu acho que é lenda 4, mano Ó, eu provavelmente Vou perder umas duas ainda Três Dependendo aí Do meu descuido Saca? Mas eu vou ganhar, tipo A grande maioria, velho Ó, vamos olhar lá Mão e hate, mano Eu tava no épico 5, acho, velho Eu acho que tava no épico 5, mano Ó, 88% de hate De 27 a gente perdeu o que? Três Por aí Creio eu Saca? Então, tipo, é difícil, mano Perder se você jogar certinho De 27 a gente perdeu o que?